Vamos falar aqui do projeto Um Dia na Praça, mais um sucesso da Fundação Otávio Miranda, segunda edição, que levou serviços variados ao bairro Santa Maria da Codipe. Foram dois dias de muita diversão, prestação de serviços e o nosso elegante e competente Zan Viana, sempre um homem que escreve bem, educado, fala bem, você esteve lá com o Zan, né? As imagens do meu amigo Ed, viu? Fala bem, escreve bem e é um lorde, né? Sabe se portar, né? É um gentrima. Ele traz os detalhes. Maria de Deus Ferreira da Silva. Assina sim o documento para a emissão da segunda via da carteira de identidade. Falta só a impressão das digitais para a retirada do documento. Eu acho que é bom ter as coisas aqui. Não fica tão abandonado, jogado. O seu Francisco também está com a documentação para a segunda via do RG e também emitir a primeira do filho. Muitas vezes fica ruim da gente se deslocar e agendar, muita espera, demora. E aqui eu fiquei sabendo onde é que eu estou já, estou sendo recebido já que é atendido. Este foi um dos vários serviços da ação Um Dia na Praça, que está na segunda edição. E neste final de semana foi realizado no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina, pela Fundação Cultural Otávio Miranda. Tudo isso aqui é um evento que é feito por grandes parceiros. Além do governo do estado do Piauí, a gente tem os parceiros que são as empresas que estão vindo aqui oferecer os serviços. Quem monta o brinquedo, quem monta o som, quem monta o palco. Então, tudo isso é feito com organização e planejamento. Os parceiros trouxeram os mais variados serviços à população. É muito gratificante para a gente poder ajudar as pessoas, poder fazer com que essas pessoas sejam mais conscientes, né? Porque algumas pessoas não têm esse tipo de informação e aí a gente previne doenças e isso não tem preço para a gente. É muito maravilhoso poder ajudar. O grupo Pax União ofereceu serviços que vão além dos funerários. Eu sempre te dizer que a Pax União, apesar de ser uma empresa conhecida pelo ramo funerário, nós somos muito mais voltados à qualidade de vida dos nossos clientes, né? A Pax União, ela tem clínica médica, ela tem ótica que oferece consultas de vista grátis. Nós temos cemitério-parque, nós temos crematório, nós temos oficina mecânica, clínicas médicas. Ou seja, além disso tudo também, o Hotel Fazenda, Portal da Amazônia, né? Ou seja, a gente oferece para os nossos clientes, na verdade, qualidade de vida, acima de tudo. Já a equipe do Instituto Mix colaborou com serviços de cabelo e barbearia. Às vezes a gente não pode ter condição de pagar, né? Estou cortando aqui meu cabelo. Eu gostei muito que esses pessoas fizeram isso na praça. O Instituto Mix tem como missão transformar a vida dos nossos alunos através da qualificação profissional. E aí hoje, em razão disso, a gente consegue impactar a vida de outras pessoas. Os nossos alunos conseguem realmente colocar em prática aquilo que eles aprendem em sala de aula, né? E contribuir com esse maravilhoso evento e exercer a solidariedade, o que é o mais importante. A movimentação maior foi no estande da Secretaria de Segurança, para a emissão da primeira e segunda via da carteira de identidade. Uma equipe de 10 pessoas, com apoio da Polícia Civil, deu conta do recado. Uma nova identidade, ela já é digitalizada e agora a gente está utilizando como número o CPS. Então, quem possui o número do RG agora, a gente vai unificar com o CPS. Orientações jurídicas, informações e encaminhamento foram realizados em dois estandes e também foram bastante procurados pela população. Com todos os documentos atualizados, vocês irão entrar em contato com a gente, da Justiça Itinerante, através do Instagram, que é Justiça Itinerante, Justiça sem o Cedilha. E lá a gente vai estar dando todo o amparo que a população precisa. Nós estamos prestando dois serviços. Um serviço desse lado, que trata exatamente sobre esses esclarecimentos sobre as eleições, mudança do título de eleitor, regularização do título de eleitor e demais informações a respeito das eleições. E nesse outro lado, nós estamos prestando a orientação jurídica em geral. Consumidor, família, às vezes penal. A gente está aqui para esclarecer à população essas dúvidas que são mais constantes no dia a dia. Entre as atrações musicais, a banda A Onda animou amanhã no primeiro dia de evento na Santa Maria da Codipe. E a criançada presente fez a festa com brincadeiras e muita diversão.